Música Bem vindos a mais sobre o Presto E hoje vamos falar sobre a poderosa Thor Aqui já foram lançadas 5 edições As 5 primeiras edições no Brasil Na verdade a número 6 já deve estar em algumas bancas Mas aqui em Campinas ainda não chegou E isso aqui vai corresponder aos dois primeiros arcos Dessa nova fase da personagem Pós-Guerras Secretas Que na verdade já vem de um tempo De uma história bem maior O autor, que é o Jason Aaron Ilustrações de Russell Dauterman E as cores do Matthew Wilson O Jason Aaron já está com a frente do personagem Desde o personagem Thor O filho de Odin mesmo, aquele que a gente conhece Dos filmes Desde 2012 Numa revista mensal que foi lançada aqui Junto com o Homem de Ferro Depois a Panini chegou a lançar os 3 primeiros encadernados Os 3 primeiros arcos Está prometido o quarto para fechar A primeira fase Até que o Thor perde Ele se transforma em um indigno E perde o martelo E essa personagem aqui Essa mulher, ela toma O lugar do Thor São dois arcos Que foram lançados na Poderosos Vingadores Antes das Guerras Secretas Uns 12 números mais ou menos Que lá no final Dessa fase A gente descobre que quem está por trás do martelo É a Jenny Foster Aquela A primeira namorada do Thor Quando ele foi criado Na Marvel nos anos 60 Que era enfermeira e tal E que Teve Altos e baixos Ela desapareceu em alguns momentos Depois voltou E agora Ela é a nova A nova detentora do martelo É uma história Bem O Jason Aaron escreve muito bem Ele mantém essa Essa história sempre Sempre no alto Com algumas discussões Bem interessantes Como uma presença feminina Bem marcante Ele não pega só A Jenny Foster Para colocar como Thor Mas coloca Todo um grupo de personagens Em volta dela Como uma agente da S.H.I.E.L.D. Que vai Vai fazer meio que uma parceria A Freya A mãe do Thor Esposa de Odin Ela vai confrontar o próprio Odin Nos primeiros Acho que já no início Do segundo arco Essa aqui é a terceira edição Porque o Odin Ele virou Bem Ele sempre foi na verdade Um déspota Tirano de tudo E aí a Freya Resolveu Confrontar o marido E ela está sendo julgada Por causa disso E aí com isso Asgard meio que está Está dividida Está numa guerra civil Essa guerra civil Ela meio que foi plantada Por um grupo de personagens Um grupo de vilões Desse multiverso do Thor Dos dez reinos Que está tentando Dominar tudo Tudo encabeçado pelo Malekite Que até ele vai casar Com a Com a Rainha dos duendes A Rainha dos duendes luminosos Tudo uma jogada Para dominação e poder Com esse grupinho aqui De super vilões Mega poderosos Outro grupo de vilões Que a revista explora Ele está na Terra Acho que ele aparece aqui Na quarta edição Que é um grupo de De mega empresários Donos de empresa Como está bem comum Nessa fase da Marvel Aqui a gente tem O Samurai de Prata Tem o Rei do Crime Várias empresas A Rockson Que é uma das principais Antagonistas Nesse período do Thor Tem o Sebastian Shaw As indústrias Fisk Até uma Uma indústria Soluções Xiar Consolidadas São os empresários Do mal Reunidos aqui Tirando outros Empresários do mal Que a gente tem Em outras revistas Como O Zodíaco Que está na Na revista do Homem-Aranha A corporação A Irmandade da Serpente Esqueci exatamente o nome Que faz consultoria Para mega empresários Na revista do Capitão América E as empresas Bobozinhas Que é a indústria Parker As indústrias Stark Bozinhas naquelas Mas São Acima de tudo Empresas Mas enfim É uma era Bem Corporativista Da Da editora Marvel Onde os Verdadeiros vilões São essas mega empresas Do lado Mágico Do lado Dos Dez Reinos Também a gente tem Uma reunião De De super vilões De uma forma Não tão parecida Mas Que o Jason Aaron Quer trazer Uma certa Coisa análoga A arte É bonita Os desenhos São muito legais A gente tem um Loki O retorno de um Loki Que ele é meio confuso Você não sabe Se ele é bom Ou se ele é mal Não porque Isso faz parte Do Isso já faz parte Normalmente Do personagem Dessa dúvida Mas nesse caso O próprio Loki Tá em dúvida Do seu posicionamento Pelo menos É isso É isso que parece Deixa eu pegar Uma edição Mais Inicial Pra não Mostrar tantos spoilers Pra vocês verem A arte Como ela é muito bonita Como ela é Ela tem Esse dinamismo Em algumas cenas De ação Aqui é uma cena De batalha Por exemplo As empresas Rockson É uma das Das que tá dentro Desses vilões Mágicos E a ideia Da Rockson É explorar O petróleo Explorar pedras Preciosas E qualquer coisa Dos universos mágicos Em troca de tecnologia É interessante Essa troca Que eles estão fazendo Na história Aqui existe também Uma coisa que o Odin Tá meio Puto da vida Que é Praticamente Um cenado galáctico A lá Star Wars Que dissolveu Basicamente Dissolveu o poder dele Ele não é muito a favor Embora a Freya Seja uma das mais Entusiastas Da existência Disso aqui Então basicamente A gente tem Brigas E batalhas Por poder Como sempre Em paralelo A gente tem Um pouquinho Dessas questões De gênero Sendo discutidas De posicionamentos Femininos Até Dúvidas Se essa ator Realmente merece O poder Simplesmente Por ela ser mulher E De pano de fundo Mas não menos Importante Tem a própria condição Da Jane Foster Que tá com câncer Logo nas primeiras páginas A gente Já tem Ela Já 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 mostra isso Jason Aaron já mostra isso Ela tá morrendo de câncer Morrendo por causa do câncer Essas primeiras páginas Mostram Que ela tá fazendo um tratamento Só que esse tratamento Se esvai no momento Que ela se transforma na Thor Porque o martelo Que cura Qualquer enfermidade Ele tá curando Os venenos Que são colocados No corpo Da Jane Foster Pra curar o câncer E ele considera o câncer Como parte do corpo Da própria Jane Foster Então A cada Cada vez que ela Ergue o martelo Todo tratamento Que é agressivo Sim Mas todo tratamento Que ela tá sofrendo É É eliminado Da corrente sanguínea Do seu corpo E quando ela volta E quando ela volta A sua condição Alguns ideais Que ela defende Se transformando No Thor É uma dualidade Uma O embate Que ela tem Com ela mesmo Além de todos Esses embates Mágicos E corporativos Que tem Que tem na revista Eu disse que A arte é bem legal Eu gostei bastante Das cores Elas são cores Bastante vivas Em alguns momentos Aqui tá na Terra Mas em alguns momentos Como nos planetas Mágicos Aqui O planeta de gelo Por exemplo O Matthew Wilson Ele trabalha muito legal Com essa Com a ambientação Da coloração O cenário Que ele cria Aqui A Bifrost Eles lutando Em cima Da Ponte do arco-íris Bastante cor Bastante Quase Psicodélico A escolha De cores E é uma escolha De cores Também Que não são Cores naturais Elas são Você sente Essa artificialidade Nos mundos E até no que Na condição Que ela tá passando O Odin Ele aparece No primeiro arco A gente tem Uma batalha Contra o Odin Nessa Guerra civil Em Asgard E o Thor Mesmo O filho de Odin Ele aparece Na terceira No final do primeiro arco Só fazendo Uma pontinha Indicando que ele vai Ele vai voltar em breve Como todo mundo sabe Mas qual a Condição De retorno Que Que ele vai Que ele vai Demonstrar Acredito que já Para os números Para os números Seguintes Pós guerra civil O personagem Já deve estar de volta Não como Thor Mas como Um Um personagem Um personagem Independente Um personagem Diferente E Acho que é isso Essas são as cinco edições Que foram lançadas Até agora Como eu disse A sexta Tá pra ser lançada Provavelmente Em algumas bancas Como São Paulo A Comics Porque ela sempre Recebe as coisas Antes Já deve até Ter as revistas Aqui A arte Atrás Que eles mantêm As capas Todas as edições Tem capas alternativas Dentro dela Então tem um trabalho Bem legal Preservando a arte Dos Do desenhista E do colorista É uma revista legal Com uma história Bem interessante Tratando Questões de gênero Questões de poder E questões De uma briga interna Da própria doença Da Jane Foster Acho que É bem legal Eu gosto bastante Do Thor Quem acompanha os vídeos Já deve ter percebido Que eu falo Pontualmente Mas falo bastante De vários Momentos Desse personagem Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Dessa Personagem Jane Foster Como a Thor Dessa Dessa fase Do Do personagem Dessa fase Da Marvel Pós-Guerra Secretas E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos